Fala galera, tamo aí, vamos pegar hoje, vamos partir pra cana aí, tamo aí escondido nesse carro, nesse fiorino, e vamos pra cana, aqui o exemplo vem de cima, sou com o delegado Corbett aqui, piloto 90, Perilo, chefe do grupo 90, Kenji, chefe do garra inteiro, e eu aí, estou como supervisor 01, tamo na cana, o exemplo vem de cima, bora aí, eu sei que a gente vai enxugar gelo, eu sei que eles vão sair rapidamente, mas bora combater o crime, é nóis e Deus com o moço pra sempre, o cara tá à direita nosso, o bom do garra, rapaz, eu não posso esquecer você, você é meu irmão caramba, é nóis, tamo junto, bora, quando a gente descer o cara tá à direita, Deus os abençoe, mais uma operação, o seguinte meu, o exemplo vem de cima, o exemplo vem de cima, aqui, a gente trabalha pra caramba, o exemplo vem de cima, é isso que eu falo, operação, garra 01 na área, garra piloto 90, chefe do garra, sub 90, foi pra operação, entrou dentro da fiorino pra dar a cana, pra dar o bosta, tá aqui ó, eu sei que eles vão ficar pouco tempo presos, que daqui a pouco tá na rua, né, devia chamar a operação enxugar gelo, que daqui a pouco tá na rua pra legislação brasileira, mas aí eu já não posso fazer nada, a nossa parte a gente tá fazendo, olha aqui ó, o tanto de droga, o tanto de cocaína, maconha, dinheiro, tudo do tráfico, a nossa parte a gente tá fazendo, agora cabe aos políticos legislar em favor do povo e para o povo, isso tem que mudar, ninguém aguenta mais, Deus conosco.